Olá pessoal do meu canal, doutor Wário, Hélio Carvalho, tudo bem com vocês? Então, estamos em junho de 2023 e muita gente tem entrado em contato comigo através do meu blog. Como que eu tenho feito artes corvas, como que eu faço essas artes corvas de filmes, séries. Vou mostrar o blog aqui pra vocês, o mundo artístico e tecnológico, a parte de montagem de fotos de cinema, de televisão, de artes. Muita gente me escrevendo também, entendeu? Aqui você pode ver da Vandinha, da série da Netflix, Todas as Flores, da TV Globo. E esse daqui em especial, muita gente tem deixado mensagem sobre esse daqui, Felipe, arte inspirada na malhação, novela teen da TV Globo. Eu vou salvar essa imagem, eu já salvei na verdade no computador, essa arte que eu fiz foi em 2019. E nós vamos precisar do CorelDRAW pra fomentar essa arte, tá? O CorelDRAW é esse aqui, você pode comprar pelo site da Corel, baixar a versão de avaliação e se gostar você pode comprar. Você precisa ter pelo menos uma pequena noção do programa, tá certo? E você pode encomendar o curso comigo. www.uelitocarvalho.com.br www.uelitocarvalho.com.br É só você acionar o WhatsApp, o ícone do WhatsApp e me chamar lá. Certo? Então vamos ao que interessa. Vou em arquivo novo, vou colocar aqui, malhação, o título. A cor RGB e CMYK, CMYK, ciano, magenta e yellow, black, RGB, red, green, blue. O RGB é pra web, pra monitor, né? Pra que tenha a cor mais brilhosa. O CMYK é pra impressão. Então vamos no RGB, 1600x1200 pixels, ok? 300 dpi a qualidade, ok. Vou clicar duas vezes na ferramenta retângulo aqui, pra ele fazer um retângulo pra mim. E apertar a tecla F4, pra ele mostrar a tela toda pra mim, certo? Aqui tá tudo certo. Agora eu vou em arquivo, importar. Arquivo, importar. Eu vou importar essa imagem que eu já fiz, a do Felipe. Vou chegar lá pro lado. Beleza. F4. Muito bem, nós vamos trabalhar em cima dessa imagem aqui, certo? Vou pegar essa cor de fundo. Vou pegar o conta-gotas, aqui na caixa de ferramentas. Clico na cor e vou lá onde eu quero aplicar. O balde de tinta. Que é do lado. Clico em cima desse retângulo que eu fiz. Vou na paleta de cores, com o botão direito desse ícone do traçado aqui. No primeiro ícone aqui. O botão direito pra tirar a borda. Beleza. Agora eu vou fazer essas pequenas nuvens ali atrás. As fumacinhas. Pego a ferramenta elipse. Vou fazer uma elipse. Duas. Três. Quatro. Cinco elipses. Beleza. Agora eu vou com as ferramentas seleção. Seleciono todas elas. E vou vir aqui em soldar, aqui na parte de cima. Soldar. Beleza. Clico na cor branca da paleta de cores. E temos ela aí. A fumacinha. Vou clicar aqui na grossura da linha. Da borda. Vou colocar quatro. Quatro já tá bom. Beleza. A letra, gente. A letra você vai desenhar. Certo? Você vai modelar. Você vai desenhar essa letra aqui. Tá? Com isso, eu vou pegar a ferramenta belze. Eu vou colocar meu apelido. Tom. Tá? Vou desenhar aqui, ó. Tom. Ó. Ó. Só desfazer aqui. Temos a letra, letra T aqui. Certo? Temos a letra T. Eu vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Copiei e colei. Fiz uma cópia do Tom. Certo? Vou pegar a cor laranja. Vou clicar no conta-gotas. Escolher essa cor. E vou colocar aqui. Pronto. Temos a cor laranja. Aqui na barra de ferramentas em cima, a grossura da borda. Vou colocar três. Posso colocar quatro. Vai ficar melhor ainda. Quatro. Vou na ferramenta Extrusão. Na barra de ferramentas do lado esquerdo, Extrusão. E vou criar um 3D. Puxar ele pra baixo. Certo? Muito bem. Temos a letra T em 3D aí. Ok? Vamos colocar aqui pra cima. Agora essa letra T que eu tenho aqui vazia. Só o traçado. Vou pegar o conta-gotas. Pegar o azul. Clicar em cima do azul. Deixa eu fechar esse aqui. Vou clicar em cima do azul. Pegar a ferramenta conta-gotas aqui de novo. E eu vou colorir a letra T. Beleza. Do lado esquerdo na paleta de cores. Quer dizer, do lado direito na paleta de cores. No traçadinho aqui. Primeiro ícone do traçadinho. Botão direito pra tirar a borda. E vamos colocar em cima da letra T. Vamos ampliar aqui um pouquinho. Pra gente ajustar. Beleza. Vamos colocar uma borda mais grossa. 4. E temos aí a letra T. Beleza. Temos a letra T. O tom. Que é a letra O agora. A letra O. Vou fazer uma elipse. Eu vou fazer outra elipse dentro dela. Certo? O que que eu vou fazer? Vou segurar. Vou selecionar. E vou aparar. Pra ele cortar essa... 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 Essa elipse dentro da letra O. Beleza. Temos a letra O. Ctrl C, Ctrl V pra copiar e colar. Beleza. Arrasto pra cá. Já tem a cor de preferência aqui na barra de... Na paleta aqui embaixo. Que gera automaticamente. Pra você. As cores que você trabalha. Tá trabalhando na... Na... Na arte. Vai aparecer aqui embaixo pra você. Tá? Então vamos lá. Cor laranja. Vou colocar a borda aqui em cima. 4. Beleza. Vou pegar a ferramenta Extrusão. Extrusão. E vamos lá de novo. Puxar pra... Isso. Temos a letra O. Ótimo. Agora eu pego novamente a outra letra O. E vou arrastar pra cima dele. Vou pegar a cor azul. E vou colocar a borda 5 e tamanho. Pronto. Temos o tom. Agora eu quero criar... Essas fumacinhas. Essas... 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 Essas plantinhas, né? Essas... Essas espacinhos aqui. Essas imagens aqui. Puxando a letra. Eu vou pegar a ferramenta... Beleza. Beleza. Eu vou lá. Beleza. Posso pegar a ferramenta... Mão livre também. Vou deletar isso daqui. Vou pegar a ferramenta mão livre. Que vai ser melhor ainda. Se você tiver uma... Uma mesinha digitalizadora... É melhor ainda pra você desenhar. Tá? Pronto. Vou pegar a cor verde. Conta gotas. A cor verde. Vou clicar aqui. Beleza. Temos lá. E vou apertar... A borda 5. Ok. Temos aí o tom. E vamos pegar aqui... E fazer mais um pouquinho aqui, ó. Ok. Cor verde. Borda 5 também. Beleza. Tom. Agora vamos fazer o M. Vou pegar o Bélgier. Aqui, se você tiver a canetinha, gente... Você vai desenhar com mais facilidade. Com o mouse, você consegue também. Mas se a canetinha... É mais facilidade ainda. Pronto. O M. Vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Clico nela. Cor laranja. Vou pegar a ferramenta extrusão de novo. E puxar. Ok. Vamos colocar a borda. Né? A borda maior. Deixa eu só desfazer aqui. Vou colocar a borda primeiro. 5. Beleza. Agora eu pego a extrusão. Extrusão. E puxo o M. Beleza. Agora eu vou puxar essa letra M aqui pra baixo. Em cima dela. Eu posso deixar a laranja também, que vai ficar bem interessante. Deixa eu só a letra laranja ali. Cor azul. Vou puxar aqui, ó. Ampliar. F4 de novo. F4 de novo. Beleza. E vou pegar aqui a borda também. Vamos fazer outra fumacinha. Outra nuvenzinha. Aqui você pode pegar a ferramenta mão livre também, se você quiser. Ó. Cor branca e 5 de borda. Beleza, gente. Aqui nós temos a ideia de como ficou essa arte que eu fiz aí. Essa arte do Felipe. Né? Você pode incrementar. Você pode colocar mais desenhos. Os triângulos aqui, né? Os triângulos. As formas aqui, né? Vou fazer um triângulo aqui, ó. Você pode pegar a ferramenta extrusão também. Colorir ela de qualquer cor. Colocar na cor verde. A borda também. Ó. Copiar aqui. Copiar aqui e colar. Beleza. E aí nós temos a arte finalizada. Né? Você vai precisar do Corel Draw. Somente o Corel Draw. E montar a sua arte. Aqui você pode desenhar diversas fontes. Diversas letras. Do jeito que você quiser. Inventar a sua própria fonte. E vender ela, né? Você pode vender no mercado aí. Se você quiser. Entendeu? Então fica aí. Uma ideia de arte pra você. Você acessar meu canal aí. Obrigado por acessar meu canal. Meu site. www.helitocarvalho.com.br Meu Mundo Artístico e Tecnológico. Onde tem todas as artes e tutoriais. Você pode clicar aqui em tutoriais. Que você vai ver muitos tutoriais aí. Né? Das artes da TV. Aqui tem... Tem 30... 31 tutoriais pra você aprender lá. É o elitonsc.blogspot.com. Vou digitar aqui. Aí você pode acessar. www.helitonsc.blogspot.com. Esse é meu Mundo Artístico e Tecnológico. E meu site. www.helitocarvalho.com.br Você pode encomendar seu curso completo comigo de Corel. Pode encomendar comigo completo o curso de Photoshop. Também. E você pode baixar a postilas minhas aí. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. E até a próxima aí. E aí E aí